Fala aí galera, Viver de Rendimentos, e aí tudo bem com vocês? Itaú e Itaús anunciaram o pagamento de juros sobre capital próprio. Vamos verificar nesse vídeo o valor que vai ser distribuído para cada acionista. Vamos verificar também o payout, a evolução do indicador dividend yield e também alguns resultados do Banco Itaú. Então bora lá galera, enquanto roda a vinheta, se inscreva no canal e bora lá viver de rendimentos, tamo junto! Galera, estou aqui no resultado do quarto trimestre de 2020 do Banco Itaú. Quando a gente analisa Itaú e Itaúsa, dá sim para analisar o Banco Itaú em si porque Itaúsa, a maior fatia do resultado, é proveniente ao Banco Itaú. Claro que se você é investidor de Itaúsa, você também tem que estudar as outras empresas do grupo que a Hold controla. Mas enfim, para esse comparativo aqui eu trago as posições financeiras do Banco Itaú e futuramente eu trago mais informações do Itaúsa. Destaques aqui do trimestre, o último trimestre de 2020, a evolução no número de cartão de crédito, a evolução também no número de financiamentos, crédito consignado, crédito imobiliário realmente, crescendo bastante no último trimestre de 2020, digitalização, vem tocando bastante nesse ponto aqui de digitalização. Olha a redução do número de agências encerradas no quarto trimestre de 2020. E redução do número de agências, agências físicas, amplia o resultado da empresa. Então esse movimento, para quem é acionista, é bom. A empresa com certeza vai lucrar mais que isso, porque vocês sabem muito bem que o custo para manter uma agência é alto. Enfim, esse movimento trará bons resultados acionistas futuramente. Mas, na atualidade, realmente não está trazendo. Abertura de conta online, né? As pessoas estão abrindo as contas pelo aplicativo. Então aumentou 231% essa abertura de conta online. Utilização dos canais digitais também aumentando muito. E realmente esse é o caminho, né? ISG, não vou falar muito sobre ISG, mas destaque aqui para o combate ao coronavírus. Mais de 1 bilhão ao combate. Parabéns aí ao grupo Itaúsa, né? Tem outras informações referentes aqui ao programa ISG. Para quem não conhece, é ASG também em português. A de ambiental, S de social e G de governança. E estudos mostram, vou trazer um vídeo futuramente para vocês, só sobre ASG, que há uma performance melhor das empresas quando ela também dá uma atenção especial neste indicador. Então futuramente eu vou trazer um vídeo só sobre isso, porque o tema é extremamente relevante. Beleza, vou trazer aqui o lucro líquido do Banco Itaú. foi de R$ 15 bilhões. Houve redução de 45% comparado ao mesmo período, né? No caso, o ano de 2019. Então houve redução de 45%, lucro líquido de R$ 15 bilhões. Vale destacar que também houve aumento das perdas esperadas aqui, 39%, comparado ao mesmo período do ano de 2019. Isso é por conta, claro, dos impactos relacionados a esta crise. Trago para vocês aqui o fato relevante. A aprovação aconteceu no dia 16 de abril. O Itaú comunicou aos seus acionistas o pagamento até dia 31 do 12. O valor ali é de R$ 0,05 por ação. Dedução de 15% do imposto de renda retido na fonte. Valor líquido de R$ 0,04 por ação. Não chega nem a R$ 0,05. Pagamento, então, conforme falei, até no dia 31 do 12. Posição na data com é no dia 27 do 4. Data X, dia 28 do 4 de 2021. Já o Itaúsa comunicou também, através de fato relevante, declaração de juros sobre capital próprio, no montante de R$ 0,02 por ação. E com a dedução de 15% do imposto de renda retido na fonte, líquido de R$ 0,01 por ação. Já pago até o dia 30 do 9 de 2021. Data com dia 27 do 4 de 2021. Trazendo para uma análise Status Invest. Valor atual da cota Itube 3, R$ 24,58. Dividend Yield de 2,22. Pagou nos últimos 12 meses, R$ 0,54 por ação. A cota atual do Itaúsa é R$ 10,98. Dividend Yield bem próximo, R$ 2,34. Pagou nos últimos 12 meses, R$ 0,25 por ação. Trazendo um histórico aqui do indicador Dividend Yield de Itaú. Pagou em média nos últimos 10 anos aqui, R$ 3,94. Sendo maior aqui, R$ 8,76. Ótimo Dividend Yield pago em 2019. Que saudade dessa época. Esperamos voltar aí na sequência. Itaúsa, vamos trazer a informação também aqui do histórico de pagamento. Média de R$ 4,54. O maior também foi em 2019 de R$ 8,48. Saudade desse tempo de pagamento também. Distribuição de dividendos, tanto de Itaú quanto de Itaúsa. A média do Dividend Yield de Itaúsa é melhor. Então, se você pensar aí em dividendos, a distribuição de proventos é mais atrativa para Itaúsa. Claro que não dá para descartar também o Banco Itaú pela recorrência mensal. Eu acredito que há uma segurança maior em investir no Banco Itaú justamente porque ele é o maior banco privado nosso aqui. E o Banco Itaú, em valor, é a terceira maior empresa listada na Bolsa de Valores. O que traz uma segurança maior para o investidor. Eu trago para vocês aqui o payout do Banco Itaú. Média de 61% nos últimos 5 anos. A maior distribuição foi de 90% em 2018. E houve, claro, redução do payout devido normas do Bacen. E, conforme falei, resultado do Itaúsa é proveniente também em maior fatia do Itaú. Não é de se esperar coisa diferente, né? Houve redução do payout, até menor aqui o payout do Itaúsa com relação ao Itaú. Mas é um jogo de paciência, né? A galera realmente está até um pouco revoltada, tanto com o Banco Itaú quanto Itaúsa. Não estão distribuindo dividendos. Galera, eu não trouxe muitas informações do resultado do quarto trimestre de 2020 do Banco Itaú. Porque o pessoal da Levante preparou para vocês aqui um relatório exclusivo referente ao quarto trimestre de 2020 dos bancos. Então, bora baixar esse relatório aqui. E, galera, o que esperar será dessas duas empresas, né? Eu acredito muito na volta da distribuição dos proventos de forma consistente, né? O lucro, ele deu uma diminuída por conta do coronavírus. Isso é normal. Mas a gente percebe, a nível estratégico, uma redução dos custos, buscando atingir o maior nível de eficiência. Redução das agências. Estão fechando as agências físicas. Esse fluxo de abertura de contas online tem favorecido e muito o Banco Itaú. O sistema bancário, ele possui uma regulação muito forte. Vocês percebem isso. Por isso que o payout está totalmente reduzido. Está na média de 30%, 25%, 30% dos bancos. Então, realmente, o setor apresenta um alto nível de regulação. Mas é isso aí, galera. Do um lado, Itaú. Do outro lado, Itaúsa. Alto índice de governança. As duas empresas, o qual você escolheu para investir, para mim, ok. A minha visão, para quem quer buscar mais segurança, optar por Itaú, que é uma empresa já realmente extremamente consolidada no nosso mercado. Quem quer buscar mais valorização, claro, com visão no longo prazo, é Itaúsa. Dividendos, vocês perceberam que para Itaúsa a distribuição é maior também. O próprio payout, que é o percentual de distribuição do lucro, está maior para Itaúsa também. Na minha visão, Itaúsa vai trazer mais resultados para os acionistas, mas não dá para descartar também Banco Itaú. Quero saber a sua opinião, se é Itaú ou Itaúsa. Deixe aqui nos comentários e bora lá, galera. Viver de rendimentos. Tamo junto. Deixe aqui nos comentários. Obrigado.